o eu conheço uma parada de rima mano eu conheço tá ligado? tão tempo nessa vida segunda fase é a mais imersante eu só dei o mole na foda mano de gente pra caralho tá perto do que tem de gente aqui sabe qual é a da vida parça? Nós tem que fazer tanta vibe nessa porra Que nós tem que incomodar quem vem na rolê, pais Porque, mano, de verdade Nós poderíamos pra caralho, mano Chegar, botar ingresso e deixar ninguém sair O que é que você for dessa porra, tio? O bagulho é fazer um bagulho, mano Nós já fiz o ano inteiro de graça Nós fizemos nas ruas Nós precisamos da ajuda de vocês E hoje nós precisamos de novo Então nós tem que incomodar Pra caralho aquelas pessoas que estão incomodando nós Cinco, vamos passar a vibe Segunda fase, Calderão Levanta a mão pro alto, demanda boas vibrações Vinte e oito Barreto começa e o que responde Saiba a pena Rua de São Paulo tá no nome desse mano aí, bicho De verdade, eu quero dar minha terra em porra Tirar agora Faz essa, minha porra Faz seu nome, caralho Vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer, vai morrer E se você tá duvidando Pra daqui pra você ver Vai morrer, vai morrer Vai matar ou vai morrer Pum, pum, pum Pum, pum, pum Vai matar, vai parar, vai parar Pum, 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 pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum Eu sou como um professor Tem alcaldeco dentro da sala Esse é o alcaldeinado Cruzo meus braços igualzinho de Tchala É nesse jeito você tá ligado Dindo seu peito com água bala Não é só minha corba que tem cana É só das coisas que tem fala O que adianta é tão boni bonito na voz E falar coisas feias O que adianta dizer que é mentir Só fazer seu final deia O que adianta dizer que é rapper O que adianta falar que você é insumido Eu vou pegar as águas Eu risco e rápido dá na minha feia Toda vez esse horrível é um flow Então agradeço A diferença entre nós e os caras Nós tem valor, eles tem preço É por isso que meu tag diz que eu vivo Não vai dar pro som Jovem duvem Muito obrigado por negar esse girassom Eu não sei que vindo Sei que vindo Mas eu não tenho morrer Eu sou um cara do povo Apresentou Só tenho um óculos a te ter Só tenho um óculos a regar E esse óculos foi você Eu não quero penalizar ninguém Eu só quero sobreviver Quarta dação isso Hoje em dia do meu paraíso E ouvi na capa do dia Como eu vi em MCD na Olim Mas hoje em dia nós é isso É viver um compromisso E mesmo assim vocês ainda vão ver Jovem de maniação dando risco Isso é isso Isso é aquilo Tudo virou quilo e eu sou um quilograma Acordando todo dia Não sabendo se eu sobrevivo Outra semana Acordando toda sexta-feira Sabendo que eu morrava a sair em Santana Sexta-feira o Barreto tem motivos Pra não levantar mais da sua cama Barulho da Batalha Barulho da Batalha Barulho da Batalha E eles vão passear daquele jeitão Barreto começou E Livro e Terminói já vão puxar daquele jeito Barulho e vão pro outro Pra quem gostou das imagens de Barreto Barulho da Batalha Diferentemente Valderão Barulhos da Batalha Barulhos da Batalha Barulhos da Batalha Barulho da Batalha Vamos decidir Por você é isso? Liubi, um a zero Qual foi, pai? Vou tirar Ô, Flávio Mano, eu preciso que esse bagulho chegue no bar Pede lá pro Flávio tirar o caminhão do bar Lá na rua de macho, tá atrapalhando Pede aí, por favor Chega no bar lá, essas ideias Que o caminhão vai sair, pai E já vem com a mão pronta daquele jeito, rapaziada Tem que ser manipulado Mas não se os caminhões pernilham E já vem com a mão pronta daquele jeito Vem, vem, vem Vem, vem Só tem duas opções Vem, vai, 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 vai Vai, 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 vai Vem, vai, 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 vai Vai, 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 vai Vem, vô, vô, vô Vem, vô, vô O que é isso? Eu me escuto, eu não sou mais um cara muito surdo, só que eu me sinto a rimar na minha mente e hoje ele sai puto Todas as vezes que isso foi vida, quando isso foi morte, eu não lembro de minha saída, eu só lembro de mim sem suporte Todas as vezes foi uma cobrança, e cê tava lá, eu só quero ver se você tem rimar pra trocar, mas cê vai apanhar no campeão Não lembra, não lembro de mim Experto e não lembra de mim E essa feira é uma reto, uma vimos pra levantar Mas faz aquele bom dia que não mata, nem aos pessoas paro pra chegar no campeão Então mantelo o campeão Negão você joga no ride Você falou que eu esqueci minhas demora e puxate meu Imbate Não do meuoras e nem casas desse jeito Mano, Jesus, o que é o que vai convivendo no rádio? Porque ele tá vivendo do easy, tá desse jeito? Tá entendendo? Desse jeito, só na fé Bruno, eu falo que você tá do easy E eu me revirar, só lá do meu pé É esse jeito, tá ligado o tempo Desse jeito de mostrar menino Tipo quem eu gosto de posta, tá louco, caduco Mas ainda sou referência no seu estilo Terceiro! 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 Foi computado, bota fé Jurados! Três, dois, um, um Terceiro! 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 Quem quer que é terceiro? Rode muito louco! O grito! O que é? Rode! Eu ouvi o direito! O grito! O que é? Rode! A minha crise aí, rapaziada! A mão pra cima já, cadê? Eu vou puxar o grito A batalha que criou nós tudo aqui Batalha da matriz E é isso, grita só matriz Calma First Calma Aí! Oi calma aí! Fudeu! Va morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer Eu tenho duas infissões Qual você vai importar Pra matar, eu vou morrer Vai morrer eu, vai matar Bumar no ou, ou Bumar na rica do Bumar na rica do Descarada, descarada O Pum, o Pum, tá O-O 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 Físico, calma Quando eu abro a boca, porque eu sei que eu sou um instrumento É, todas as pessoas estão paradas pra escutar um pouco do meu pensamento Muitas vezes fui pesado igual o álcool Ponte leve igual a pluma Fala que é pá, o clipe tá cá Agora não me vê, tá que porra nenhuma O etéreo vai te cuidar Pra aprender, sei lá e aprender Cê tá igualzinho o etéreo Todo mundo apostou, mas cê não vai render Marre tudo, vou bater em você Mas agora eu vou surpreender Cê perdeu, não dá pra aprender A raciência é aqui, chega o JAP Cê tá igualzinho o parceiro que cê tá comigo Tá babando logo no JAP Pode babar que a cara ainda tá seco É desse jeito Vocês falou que apostaram em mim Digo, olha que eu sou verdadeiro É, eu sou tipo o tiguinho A porta que gosta, eu to bem seu dinheiro Quero ter e ver o que é 3, 2, 1 E mais Eu sou tipo o tiguinho Tô me compreendendo no caminho Claro porque tá roubando o dinheiro de criança Fica coído, todo mundo apostar em mim A porta que eu vou em mim Eu sou MC por pança Eu, 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 eu Fala que babou Acho que esse MC é sangu Enquanto eu descei com a cara O tempo de morar É, eu dou em visão do álcool Pódigo Eu, sei da minha frente Cê não é ganhadeiro Quando você vai para um balde de lixo Você que é jogo do tigrinho Eu sou dos antigos, aposto no jogo do bicho Tô me comportando Tô me comportando Ele falou que é fosse uma pança Chega o Diego, me tomou nela Eu não to meio dela Todos sabem que é que você é negra Enquanto você tamo apostando dinheiro Com os caras e os caras Eu tô... Eu tô na sua preta Ele falou que era tipo Animal Só que cê estourou com a nuvem No seu dia mostram fora do canal E eu pulo esse beat, mas eu tô no beat, tinha por isso que eu sou a beat, agora eu acostumo Eu no meu bilhão no fundo, eu brinjo o truco, me pego ou sou quente, eu tô jogando Oh, 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 oh Eu vou abrir esse cara agora, se não tá ligado, que minha rima é mais rara Você pode colar os up na minha testa, eu colo o mais 4 na sua casa Você pode colar os up na minha testa, eu não tenho nada, recebi-se essa decorada Meu clima opiniário, você me pegou a Minuto e Barreto, mesmo apontado as casas Uou, ei, bala de jogo, mas eu tirei a roleta, você te mudou o jogo, sonho a me troco Eu que dei nome para os seus cometas E daquele jeito, quem começou foi o Barreto certo E pior nem de começo, quem gostou das imãs do Barreto Diferentemente, bagulho novo para o lado, quem gostou das imãs de Rio É isso, por que vocês foram insumidos, barretinho, jurados 321, barretinho, próxima fase. É isso aí.